Música Gente, de volta para mais uma entrevista aqui comigo hoje, o candidato a conselheiro tutelar aqui de Serredondo, o candidato a reeleição é o candidato João Novo, primeiramente obrigado João Novo mais uma vez por mais uma entrevista concedida à nossa TV. Obrigado a você Patrício, desde já a princípio agradeço a Deus por mais estar aqui concedendo esse espaço aí pela TV Agora Paraíba e quero agradecer a princípio também a uma reeleição, como eu estou em reeleição agora do conselho tutelar, às demais pessoas e a toda a população serrana e aos munícipes da campanha passada pela expressa votação. Agradecer, estou agradecendo mais uma vez e espero agradecer a todos aqueles que estarão comigo na próxima campanha. Eu sei que aqueles que não puderam votar em mim na outra campanha, tenho certeza que nesta estamos juntos. e desde já dizer a vocês que Deus, em primeira, nossos caminhos, eu tenho certeza que aquilo que a gente tenta almejar com Ele sempre fica mais fácil. Senhor Novo, primeira pergunta para você, por que ser conselheiro tutelar? Patrício, ser conselheiro tutelar para mim foi uma satisfação, será uma satisfação e sempre será uma enorme satisfação dizer a você que Ser conselheiro tutelar a urgência arredonda é muito bom, é uma área que realmente é um pouco difícil de lidar, porque você sabe que a questão da criança e do adolescente, você tem que ter um conjunto em si, você não pode trabalhar individualmente, você tem que trabalhar em equipe, não só em equipe dos conselheiros tutelares, mas também em si com os pais, certo? Quando a gente percebe que a criança tem uma primeira, uma segunda vez que é notificada, os pais notificados, a gente também, quero até agradecer também aqui aos pais pela consciência, pela oportunidade que nos dá quando são notificados e tenho certeza que assim, até as rondas que intensificamos no final de semana e durante a semana também, eu tenho percebido que 70% das crianças e dos adolescentes não estão mais frequentando as ruas de nossas cidades depois das 9 horas, entendendo? E isso aí eu quero agradecer também, eu acho que é uma interagem, o conselho tutelar com os pais, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Na sua opinião, como a população pode ajudar os conselheiros? A população pode ajudar os conselheiros devido a o quê? Se precisamos da população, é o que eu digo sempre, o conselho tutelar está dentro da sua própria casa, certo? Não é o conselho tutelar que vai fazer com que a criança vá mudar o seu comportamento, se você está com um problema aqui e agora, você procura o conselho e o conselho procura os pais também, certo? Que eu sempre digo, os primeiros conselhos tutelares são os próprios pais. Eu como sou pai, tenho certeza que aquilo que eu passo para a minha filha é aquilo que ela vai reproduzir no amanhã, futuramente. Então, tenho certeza que aquelas pessoas que interagem com a gente e quando chegam, conversam, a mim ou aos demais conselheiros também, que falam, a gente está com esses problemas, João, a gente está com essa possibilidade aí, como é que a gente pode conseguir? A gente intensifica, a gente até, além de não estar trabalhando, a gente, no final de semana, também pode fazer visitas a domicílio e conversamos com os pais. Olha, está acontecendo isso. O que é que vocês podem ajudar a nós para que nós possamos retribuir a vocês? Então, daí, de antemão, uma mão lavando a outra e as duas lavam o rosto. João Novo, hoje a profissão de conselheiro tutelar, em diversos lugares, em diversas cidades, já é considerada uma profissão de risco, né? Exatamente. Na sua opinião, que riscos são esses e se de fato isso acontece? Acontece de risco, Patrício. Quando a gente se depara com algumas pessoas que, às vezes, por estar com algum problema, com algum estresse, quando você chega na casa dos pais para conversar, para interagir naquele determinado problema, às vezes você acha, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, então, daí, de antemão, eu sou como se fosse assim, deve ter evidentemente o dono da razão, mas não é assim, entendendo? Então, é isso que eu procuro fazer sempre, conversar, interagir, vamos dialogar com as pessoas e, chegando a um diálogo, a gente chega no denominador comum. João Novo, no caso de você, se eleito, o que tem para mostrar em um novo mandato aí para conselheiro tutelar? Eu nunca faço, Patrício, promessas, eu nunca digo aquilo que eu vou fazer, eu sempre faço o que eu não digo, para que depois as pessoas não achem assim, João Novo prometeu, João Novo não cumpriu. Então, eu sou daquelas pessoas que não prometo, eu faço. João Novo, a gente sabe que ainda existem crianças entrando em shows, como acontecem muitos shows aqui, crianças, que eu falo é crianças, adolescentes, de 16, 17 anos, ingerindo bebidas alcoólicas, no caso, se eleito, o que você pretende fazer para intensificar isso aí, essas rondas, na verdade? É como eu relatei para você, tem que ser um trabalho conjunto, tanto com os cinco que serão eleitos, como as demais pessoas, e como a organização de uma festa, porque não pode estar só em cima da parte do conselho tutelar, tem que ter a organização da festa também, em si, junto com o conselho, conversarem, chegar a um denominador comum e dizer, ó, essas crianças aqui ou aquelas, se estiverem no interior da festa, vão ter que ser retiradas, e aquelas que estiverem no seu exterior, não podem comparecer à festa. Então, de antemão da situação, a gente tem que ter essa, interagir em grupo, não pode ser unificado. Obrigado mais uma vez, a nova câmera ali é toda sua, por que as pessoas podem, devem ir até a Exurra no dia 4 de outubro, escolher você para conseguir até lá? Eu quero dizer à população serrana, agradecer mais uma vez à população serrana, e dizer que compareçam, votem naqueles que realmente vocês têm determinações, têm aquele compromisso de votar, de antemão eu peço mais uma vez meu voto, eu sou o João Novo, número 2, e eu sou aquele, e eu digo a vocês sempre assim, João Novo está aqui, que é um amigo certo, nas horas incertas, porque eu digo a vocês que tudo posso, naquele que me fortalece, obrigado, e até outra oportunidade, assim Deus nos permitir.